Hoje em 9 de Shva, vamos começar o capítulo 22 do Tânia, ainda continuando a explicar esse assunto como o mundo é nulo para Deus, por outro lado, Deus fez do mundo se sentir separado. A Torá, a gente sabe que ela fala na linguagem do ser humano, ela fala de uma maneira que a gente consiga entender, por mais que não é exatamente como a gente já falou, mas é um exemplo para algum ponto que a Torá faz questão de falar. Então a Torá usa a expressão que Deus criou o mundo com a fala, assim como a fala do ser humano realmente é para fora, realmente vem revelar para quem está me escutando a mesma coisa, realmente para o ser humano, depois de tantas ocultações da luz de Deus, é criado um mundo realmente que se sente separado de Deus. Não só que se sente separado de Deus, pode até existir impurezas, eclipô, citraar o outro lado. Como é possível? O mundo foi criado totalmente por Deus, totalmente do zero por Deus, ele é totalmente nulo para Deus e ainda tem a impureza, ainda tem algo que é contra a vontade de Deus, como é que pode isso? Porque tanto a ocultação como a fala, que é para fora, externo, realmente foi tanta ocultação a ponto de criar até a citraar o outro lado, e a citraar o outro lado, o lado da impureza, recebe a sua influência da própria que é do chá. Por isso que é chamado, não tenha outros deuses, eloquim a herim, o que quer dizer, a herim, literal, outros, mas a herim é a mesma letra de ahoraim, de trás, como assim? Existe a vontade íntima de Deus, que é chamado primiúdo, que é panima, face, que é o que Deus realmente quer, vamos chamar assim, existe o técnico, para Deus poder ter o livre-arbítrio, para ter o lado ruim, o lado bom, e o tzadik, escolhe fazer o correto, merecer recompensa, e o rachá, escolhe o mal, merecer castigo, então para isso foi necessário criar o mal, criar o outro lado, mas aquilo é só técnico, não que Deus quer aquilo, vamos falar assim, ele dá aqui um exemplo com uma pessoa que ela dá uma coisa para o inimigo, porque ela tem que dar, não porque ela quer dar, mas ela precisa dar, porque ela está devendo, porque o que for, então ela joga por trás, porque ela não quer nem ver a cara dele, assim também, modo de falar, tudo que é abominável por Deus, abominado por Deus, que Deus não gosta, que Deus odeia, então Deus influencia, faz aquilo tudo existir, como alguém que dá para o inimigo, mas para que ele faz isso então? Se Deus não quisesse, ele não faria? Ele faz aquilo por um outro motivo, para chegar no mérito para o tzadikim, para ter graça a esse mundo, quando a pessoa escolher, fazer o correto, porque tem o errado, porque tem o outro lado, então um exemplo para a gente entender isso, não está escrito aqui no turno de hoje, mas um exemplo para a gente entender, às vezes a gente faz, eu posso trabalhar, para que eu estou trabalhando? Estou trabalhando para sustentar minha família, se suponha, se eu não gosto do meu trabalho, então eu trabalho, mas eu trabalho externamente, a Roraim, como a gente falou, qual é o primímetro, qual é o íntimo, qual é a minha vontade verdadeira, é eu sustentar minha família, receber o salário, sustentar minha família, no trabalho em si eu não tenho vontade, tem pessoas que têm vontade no próprio trabalho, que a íntima vontade dele vai estar no trabalho também, então quando a gente fala que Deus criou o mundo, Deus criou a impureza e tudo isso do lado externo, é tipo falando, para poder trabalhar, para poder, o principal é receber o salário no final, ou seja, o principal é ter o tzadikim, as pessoas que vão fazer o caminho correto e vão merecer aquilo, e os de Chaim que vão cair para o lado errado e vão acabar merecendo o castigo, mas para ter graça, para ter o jogo nesse mundo.